Jogo Violeta 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 Cristo, sol do inferno de cristal, divino amor, eu posso ter o de vermelho, nos agitando a sermos firmes e legais, a essa sacra da luz. Cristo, sol do inferno de cristal, divino amor, eu posso ter o de vermelho, nos agitando a sermos firmes e legais, a essa sacra da luz. Viva as estrelas, com seu brilho de espelho. 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 Para tudo poder vencer E por os nossos sábios conselhos Para tudo poder vencer Minha Mestre, estou aqui Vossa presença me conforta Perante Vosso trono de nobreza Vem me implorar, mostro, seu bom seguimento Perante Vosso trono de nobreza Vem me implorar, mostro, seu bom seguimento Meus Mestres glorificados Vem me implorar, mostro, seu bom seguimento E a coragem Para seguirmos com firmeza A viagem E por a luz, o conforto e a coragem Para seguirmos com firmeza Estas são as implorações E a disciplina que vem lá do rastral Estes tempos de grandes tribulações E por a voz, vibrai-nos de todo o rau Estes tempos de grandes tribulações E por a voz, vibrai-nos de todo o rau E por a voz, vibrai-nos de todo o rau E por a voz, vibrai-nos de todo o rau Não deixe a luz se apagar Viva o teu pensamento Não deixe a luz se apagar Quem te coordena é um mestre Vá seguindo devagar Quem te coordena é um mestre Vá seguindo devagar Faça sempre o que pode Para um dia alcançar Faça sempre o que pode Para um dia alcançar E a mestra me perdoe Vá queira me consolar E a mestra me perdoe Vá queira me consolar Nessas grandes severdias Vá queira me libertar Nessas grandes severdias Vá queira me libertar Amor da Pé, Guanibusá Amor da Pé, Guanibusá Amor da Pé, Guanibusá Amor da Pé, Guanibusá Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Eu me refugio na luz da misericordiosa Kwanin, aquela que ouve os lamentos do mundo. Amém. 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 Pois me dê forças para eu seguir o meu destino. Tenho sempre a certeza que vós estás comigo. Tenho sempre a certeza que vós estás comigo. Eu vou seguir o meu destino. Ou não para vós eu vou seguir. Ou não para vós eu vou seguir. Amém. 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 Eu sou, eu sou, a pureza que Deus deseja, eu sou, eu sou, eu sou, o ser de fogo violeta, eu sou, eu sou, eu sou, a pureza que Deus deseja. Eu sou, 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 eu Nos simbos celestes A águia voa Nos simbos celestes Ela voa, é tua vontade Essa vontade é a força do eu sou Ela voa, é tua vontade Essa vontade é a força do eu sou Eu sou, eu sou, eu sou A força do amor Eu sou, eu sou, eu sou A força do amor Que é que da terra aos céus Purificando Com o fogo transportador Que é que da terra aos céus Purificando Com o fogo transportador A águia voa Nos simbos celestes A águia voa Nos simbos celestes Ela voa, é tua vontade Essa vontade é a força do eu sou Ela voa, é tua vontade Essa vontade é a força do eu sou Eu sou, eu sou, eu sou A força do amor Eu sou, eu sou, eu sou A força do amor Que é que da terra aos céus Purificando Com o fogo transportador Que é que da terra aos céus Purificando Com o fogo transportador As estrelas brinham Com todo o esplendor É a luz universal Do verdadeiro amor As estrelas brinham Com todo o esplendor É a luz universal Do verdadeiro amor Agradeço a sãs irmã De todo o coração Que expandiu a sua luz Para todos os seus irmãos Agradeço a sãs irmã De todo o coração Que expandiu a sua luz Para todos os seus irmãos Para que todos pudessem Com fé afirmar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou filho da luz Para que todos pudessem Com fé afirmar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou filho da luz As estrelas brinham As estrelas brinham Com todo o esplendor É a luz universal Do verdadeiro amor As estrelas brinham Com todo o esplendor É a luz universal Do verdadeiro amor Agradeço a sãs irmã Agradeço a sãs irmã De todo o coração Que expandiu a sua luz Para todos os seus irmãos Agradeço a sãs irmã Agradeço a sãs irmã De todo o coração Que expandiu a sua luz Para todos os seus irmãos Para que todos pudessem Com fé afirmar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou filho da luz Para que todos pudessem Com fé afirmar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou filho da luz Eu sou, eu sou, eu sou O cê de fogo violeta Eu sou, eu sou, eu sou A pureza que Deus desejar Eu sou, eu sou, eu sou O cê de fogo violeta Eu sou, eu sou, eu sou A pureza que Deus desejar Eu sou, eu sou, eu sou O cê de fogo violeta Eu sou, eu sou, eu sou A pureza que Deus desejar Eu sou, eu sou, eu sou Está chegando Sagrada luz De fogo violeta Recebo meus irmãos Sagrada luz De transformação Recebo meus irmãos Sagrada luz De transformação Esta pureza Esta pureza É a alquimia Da chama violeta Esta pureza É a alquimia Da chama violeta Se alegre Se alegre meus irmãos Que a luz de sangue Que a luz de sangue É a alquimia Que a luz de sangue De transformação De transformação Recebo meus irmãos Sagrada luz De transformação Esta pureza Esta pureza É a alquimia Da chama violeta Esta pureza É a alquimia Da chama violeta Se alegre Se alegre meus irmãos Que a luz de sangue É a alquimia Brilhar no coração Se alegre Meus irmãos Que a luz de sangue É a alquimia Brilhar no coração